Já rodei o mundo e eu posso falar Maior que o São Paulo não vai ter Você pode perguntar Quem é tri-mundial sabe te responder Vocês ainda querem vir nos oar Faz tempo que não ganha nada porque Nossa sala de troféu só entrar Tem taça rodo que é o mais pra você Não pensa que não vai respeitar Tri-mundial, tricolor, não é pra qualquer um Respeita a história e deixa os meninos jogar O maior do Brasil causando zum, zum, zum Entre e joga sério, faz gol e bagunça Morumbi é certo, tricolor ganhou mais uma Entre e joga sério, faz gol e bagunça Morumbi é certo e o tricolor ganhou mais uma E não pensa que não vai respeitar Tri-mundial, tricolor, não é pra qualquer um Respeita a história e deixa os meninos jogar O maior do Brasil causando zum, zum, zum Já rodei o mundo e eu posso falar Maior que o São Paulo não vai ter Você pode perguntar Quem é tri-mundial sabe te responder Vocês ainda querem vir nos oar Faz tempo que não ganha nada porque Nossa sala de troféu só entrar Tem taça rodo que é o mais pra você Não pensa que não vai respeitar Trimundial, tricolor, não é pra qualquer um Respeita a história e deixa os meninos jogar O maior do Brasil causando zoom, zoom, zoom Entre joga sério, faz gol e bagunça Morumbi é certo, tricolor ganhou mais uma Entre joga sério, faz gol e bagunça Morumbi é certo, tricolor ganhou mais uma E não pensa que não vai respeitar Trimundial, tricolor, não é pra qualquer um Respeita a história e deixa os meninos jogar O maior do Brasil causando zoom, zoom, zoom E não pensa que não vai respeitar